O que é o Google? E cinco anos antes disso, não havia como fazer buscas na internet. E isso era um problema enorme. Porque de que adiantava o World Wide Web se você não podia navegar e ir aonde quisesse? As empresas que tentaram a mão na busca incluíram alguns dos nomes mais icônicos da história da rede, como Yahoo e Excite. Mas apesar dos caras que as iniciaram estarem entre alguns dos mais brilhantes dos anais do comércio americano, no fim, eles se viram incapazes de sacar o programa. Aí uma dupla de crânios supernerds na casa dos 20 anos solucionou o problema das buscas. Vou contar como eles fizeram e também como no processo se tornaram multibilionários. Meu nome é John Heilemann e como jornalista cobri a revolução da busca desde o início. A história que estou aqui para contar é sobre as inovações de alta tecnologia que são a base dessa revolução e sobre o enorme levante econômico que ela provocou. É uma história emocionante, repleta de ambição feroz e engenhosidade, cheia de oportunidades aproveitadas e oportunidades perdidas, e de manobras e reuniões secretas que nunca antes vieram à tona. Até agora. A internet. A pesquisa. Hoje, se você entrar na web e digitar o meu nome, John Heilemann, numa ferramenta de busca, tchan, em um terço de segundo você vai descobrir que sou jornalista de revistas e examinar um catálogo de tudo o que já escrevi. E dado que existem mais de 150 milhões de sites e bilhões de páginas na web, a tecnologia que possibilita uma busca super precisa é uma espécie de milagre. E é um milagre que a maioria de nós não lhe dá o seu devido valor. Esquecemos que há pouco mais de 10 anos, a web era assim. Páginas e mais páginas de textos simples, listas imensas de frases sublinhadas. E encontrar o que você procurava na web era praticamente impossível. Não havia jeito de procurar as coisas. Só o que você podia fazer era seguir links e torcer que a sorte levasse você até alguma coisa útil. Para entender como viemos tão longe, como o milagre da busca pela web aconteceu, precisamos voltar a uma época anterior a Google, até a história de empresas como a Yahoo e a X-Site, que prepararam o caminho para a sua existência e se tornaram os seus maiores rivais e para um lugarejo na Califórnia, sobre o qual você já deve ter ouvido falar. Vale do Silício, Califórnia. Esta faixa de 50 quilômetros é o lugar certo para as pessoas com jeito para inventar o futuro e com o apetite para enriquecer muito nesse processo. O lar de nomes lendários na área, como Apple, Intel e Oracle. O coração do Vale do Silício, a verdadeira nascente da indústria de alta tecnologia, a fonte de inúmeras ideias brilhantes, não é uma empresa. É a Universidade Stanford. E é aqui em Stanford que as raízes da busca podem ser encontradas. Você deve estar achando que vou dizer que em algum laboratório por aqui, alguns estudantes que só tiram 10 de seu professor crânio estavam inventando algum chip de silício mega veloz ou algum enorme supercomputador e tomaram o vale de assalto. E havia, mas não estamos interessados neles. Estamos interessados em dois indolentes chamados Jerry Young e David Philo, que foram deixados à própria sorte quando seu professor tirou um ano sapático. Enquanto Jerry e David estavam à toa, tiveram uma ideia que se tornaria a base de uma das empresas mais conhecidas dos Estados Unidos e que os transformaria em bilionários. Hoje a empresa deles se chama Yahoo e está entre os sites mais navegados da web. Tudo começou quando Jerry e David estavam tentando achar um jeito furtivo de usar a internet para ganhar um concurso da Liga de Basquete de Stanford. Os garotos eram estudantes de engenharia elétrica e tinham acesso à web. Eles a varreram minuciosamente site por site, procurando informações atualizadas sobre esportes. David descobriu como acessar um monte de sites diferentes para conseguir os dados dos jogos de basquete da noite anterior. Ele puxou tudo e compilou os dados para tentar ver se a gente devia mudar de jogador, trocar jogadores ou fazer seja o que for. É difícil imaginar uma meta mais trivial do que um concurso desses. Mas ao caçar dados esportivos obscuros nessa rede estranha e desajeitada chamada internet, Jerry e David davam os primeiros passos na estrada para a busca. Na época competíamos contra outros alunos de outros departamentos e estávamos tentando usar a tecnologia como vantagem e eles estavam lendo os jornais do dia seguinte. E se baseando nos jornais, eu acho que a gente ganhou de lavada, né? Eu não sei se foi muito, então, eu não sei se a tecnologia ajudou tanto assim, mas foi uma experiência muito divertida. E não é surpresa nenhuma que a rede de 1994 não tenha ajudado muito a Young e Filo. Até para entender o que era e o que a internet tinha a oferecer, você precisava de algum tipo de guia, de algum tipo de diretório para ajudar a navegar no meio daquilo. Era um pensamento simples, porém brilhante. Um diretório que pudesse mostrar aos usuários virgens da web como encontrar coisas legais nesse novo mundo eletrônico. Mas não tinha nada a ver com a busca atual. Era só um monte de categorias e subcategorias que você podia caçar e fuçar. Era incrivelmente tosca, compilada manualmente por uma dupla de geeks que passava horas olhando o máximo de sites possível e, então, decidindo como listá-los. Mas tosco ou não, aquilo que os caras chamaram de guia do Jerry e do David para o World Wide Web foi a primeira de seu tipo e provou ser imensamente popular. E da noite para o dia, rolou um lance mundial. Milhões de usuários do mundo todo correram para o site. Os dois logo se tocaram de que precisavam de um nome mais curto, mais esperto, que grudasse, um que soasse mais, sabe, emocionante. A Yahoo era uma grande ideia, mas uma ótima ideia não basta para se tornar uma grande empresa. É preciso dinheiro, e muito. Mas, como todos sabem, não há falta dele no Vale do Silício. E a maior parte vem destes prédios ao longo da Sand Hill Road, os escritórios de muitos investidores de risco lendários do Vale. Eu não sei o que esperava ver na primeira vez que vim a este lugar. Ruas pavimentadas com ouro, sei lá. Mas foi isso que encontrei, um monte de edifícios baixos sem identificação, naquilo que parece um vilarejo alpino. Mas por trás daquelas portas ali estão os investidores de risco, os caras que presidem os fundos de investimentos contendo bilhões e bilhões de dólares, os caras que decidem quais empresas iniciantes sobreviverão e quais nunca verão a luz do dia. Uma das mais bem-sucedidas entre essas empresas é a Sequoia Capital. Seu sócio mais famoso, Michael Moritz, decidiu fazer uma visita aos jovens fundadores da Yahoo em seu trailer em Stanford. Lá dentro havia uma grande confusão. Aquilo era o pior pesadelo de toda mãe. Embalagens de pizza por todo lado, computadores e equipamento eletrônico espalhados aqui e ali, com as cortinas fechadas. A temperatura era de uns 30 graus. Era uma fossa séptica sufocante. Era uma zona. Havia muitos motivos para ficar cético em relação a fazer um na Yahoo. Eram apenas duas pessoas e o seu plano empresarial era, para ser generoso, nebuloso. Mas o que Moritz não podia ignorar era o potencial do diretório da web de Young e Fyro. Nos parecia bem claro que qualquer um que estava oferecendo um serviço que servia de guia para todas essas coisas, que de outro modo eram difíceis de desvendar, com o passar do tempo, oferecia o potencial de ocupar um terreno muito estratégico. Moritz investiu 2 milhões de dólares no site de Young e Fyro, mas foi uma aposta baseada em pouco mais do que um palpite. Apesar de muitas visitas ao site da Yahoo site, não era óbvio de onde viriam os lucros ou até mesmo a receita. Nós tínhamos uma empresa, tínhamos de achar um jeito de faturar com ela e, naquela altura, não tínhamos nenhuma receita. Na verdade, era pior do que isso. Na época, ninguém do planeta Terra tinha descoberto um jeito de ganhar dinheiro com internet. Mas a Yahoo mudaria tudo isso e, ao fazê-lo, ajudaria a iniciar a corrida do ouro, que logo tomaria a web. Em 2007, empresas de busca como a Yahoo e a Google geraram bilhões de dólares em receita e lucros, tornando-os a inveja de empreendedores em todo lugar. Mas em seu alvorecer, ninguém usava a web para negócios ou comércio. A ideia em si era considerada uma heresia e até mesmo malévola. Eu me lembro claramente das discussões enquanto a web tentava definir a sua cultura. Em meados da década de 90, o centro da cultura da web não era o Vale do Silício, mas aqui, neste pequeno parque, no extremo sul de San Francisco, A revista Wired e a sua irmã online, a Hot Wired, foram lançadas. Eu trabalhava aqui na época e os argumentos a respeito da iminente comercialização da web eram ferozes. E se resumiam a apenas uma palavra, publicidade. A publicidade dividiu a comunidade na web. De um lado estavam os investidores de risco e outros tipos financeiros que acreditavam que a internet era um novo meio e a mídia sempre fora sustentada pela publicidade. Sabe, haviam 100 anos de história de mídia por trás dela que diziam se você consegue reunir uma plateia grande em um lugar só, poderá vender publicidade a ela. Não era preciso muito mais inteligência do que aquela entre as orelhas de uma salamandra para sacar isso. Do outro lado estavam os utopistas da internet, pessoas que viam a web como um lugar que prometia liberdade. Não era um ambiente comercial. As pessoas não eram empresas. Era apenas um monte, em geral, de estudantes universitários, pesquisadores que faziam experimentos com essa coisa nova. Mas Young e Philo haviam aceitado capital de risco. Entraram no jogo para construir um negócio. Eles tinham de achar um jeito da Yahoo ser rentável. Qualquer jeito. Jerry e David estavam muito preocupados com as ramificações e repercussões de se colocar publicidade no site deles, temendo que isso fosse ruim para os usuários deles e que os usuários se rebelariam. Para os fundadores da Yahoo, isso era um dilema grave. Ao aceitar publicidade, eles arriscavam alienar os seus usuários leais. Mas realmente não havia qualquer outra opção viável. O que mais eles podiam fazer? Então, para nós, naquele momento, a publicidade parecia a melhor escolha. Nós não tínhamos ideia de como isso seria recebido, se haveria retaliação, se geraria algum cinismo sobre que interesses comerciais farão a esse tipo de ambiente de informações utópico. No final de 1995, a Yahoo começou a aceitar publicidade em banners com a respiração presa e os dedos cruzados. Estávamos inseguros quando pusemos as primeiras propagandas lá, tipo, será que isso vai funcionar? A agonia acabou sendo em vão. Os usuários do Yahoo continuaram se multiplicando e mais usuários significava mais anunciantes pagando mais para pôr os seus banners diante de um número crescente de olhos. Pela primeira vez, a Yahoo tinha mostrado que era possível ganhar dinheiro na web. Era um momento crucial na história e significava uma coisa. O surto da web tinha começado. Foi quase como se tivesse sido dado um tiro de larga. Em 1996, a Yahoo enfrentava uma série de desafiantes que ganhavam terreno sobre ela, InfoSick, Alta Vista, Lycos. Mas a rival mais formidável da Yahoo era uma empresa chamada Excite. Na superfície, a Excite era muito parecida com a Yahoo. Era outra empresa iniciante de busca fundada por outro grupo de garotos de Stanford, substituindo uma casa pulguenta nos subúrbios por um trailer pulguento no campus. Mas a tecnologia que o site desenvolveu era consideravelmente mais sofisticada do que aquela desenvolvida pela Yahoo. Em vez de uma lista de sites compilados e divididos em categorias por seres humanos, o Excite era puro software. Você digitava sua indagação e o serviço vasculhava a web, encontrando páginas que continham o termo que você havia digitado. Ou seja, era uma versão rudimentar da busca como a conhecemos hoje. Quando começamos, estávamos em 17º numa corrida de 17 cavalos. E sabíamos que, depois de um ano, seríamos o número 1 ou o número 2 ou estaríamos mortos. A avareza dominava. A ambição e a animação estavam no ar. Em 1997, a internet estava explodindo. Milhões de pessoas entravam online para ver o motivo de tanta exaltação. A Yahoo, o Excite e outros mecanismos de busca estavam ocupadas, se transformando no que se conhecia como portais. Destinos emocionantes, repletos de distrações, de cotações da bolsa, e-mail e salas de bate-papo. Eram parques de diversão. Uma miríade de atrações, bugigangas e quinquilharias reluzentes, projetadas para transformar usuários em uma plateia cativa em benefício dos anunciantes. Ele fez com que as pessoas se envolvessem em inovação extrema, competição extrema e um jeito de viver muito extremo e insustentável. Pagávamos na mesma moeda. Nós lançávamos personalização, o Yahoo lançava personalização. A Yahoo lançava e-mail, nós lançávamos e-mail. Estou usando a busca do Yahoo para escrever um livro sobre estalar os dedos. Então, nos primeiros anos, era uma coisa meio indefinida. Ninguém sabia o tamanho que isso teria. Mas, embora as empresas de buscas estivessem fazendo grande sucesso, também estavam se tornando algo muito diferente do que eram quando começaram. Ao se concentrar nos atrativos, eles esqueceram o que tinha trazido os usuários a eles em primeiro lugar. A necessidade de encontrar coisas na web que não parava de crescer. Em outras palavras, as empresas de buscas pararam de se importar com a busca. Do Vale do Silício às ruas de São Francisco, a área da Bahia estava repleta de crânios ambiciosos, atrás de oportunidades concebíveis relacionadas à web, solucionando problemas concebíveis relacionados à web, certo? Não. De fato, a maior oportunidade ainda estava lá fora, encarando as empresas de busca bem nos olhos, mas seu sucesso as deixou tão cegas que não podiam ver. O problema era, falando claramente, que quando o assunto era localizar informações relevantes na web, a Yahoo, a Excite e o resto das chamadas empresas de busca eram uma droga. Você podia passar o dia todo digitando várias combinações de palavras para encontrar o que você queria e, ainda assim, não ter nenhum resultado. A maioria dos resultados eram links de sites tentando vender alguma coisa que você não queria e, frequentemente, obscenas. Em suma, o mundo tinha fome de um jeito radicalmente melhor para fazer buscas na web. Com certeza, isso veio da mesmíssima instituição que já havia produzido a Yahoo e a Excite, Stanford. Mais uma vez, o nome da empresa era descaradamente pateta. Google. Uma variação na palavra Google, um termo matemático para 10 elevado a 100 e, novamente, os fundadores eram uma dupla de geeks jovens e poucos socializados. Barry Page e Sergey Brin. Eles se conheceram na primavera de 1996 em uma visita guiada de São Francisco para estudantes que iam se formar em Stanford. E quem liderava a visita era Sergey, um belo garoto russo-americano, meio revoltadinho. Ele tinha uns 19 anos, que é muito, muito novo. Era um dos nossos candidatos mais jovens ao PHD. Eu me lembro que ele era bem sucinto. Era o tipo de pessoa com respostas rápidas e tinha um ponto de vista radical. Larry foi um dos últimos estudantes na visita naquele dia. Era um garoto típico do Meio Oeste, filho de um acadêmico. E a coisa mais incrível que já tinha feito foi uma impressora a jato de tinta, com legos. Era um cara despretencioso, quieto. Não era o tipo de pessoa que você conhecia e ficava surpreso. Quem o conhecia dizia, esse é um cara legal. E foi o cara legal, Larry, que teve uma ideia de gênio que transformou a busca numa coisa mágica e lançou-o a Google. Dadas as consequências abrangentes dessa ideia, sociais, culturais e, com certeza, financeiras, você poderia pensar que é incrivelmente complexo. Mas, de fato, em sua forma básica, é bem simples. A ideia começou com a noção de que a web realizava um concurso de popularidade contínuo sobre o seu próprio conteúdo e que a quantidade de vezes que uma certa página da web tinha links em outros sites poderia ser uma medida de sua utilidade ou relevância. Page acreditava que um link de site para outro é uma espécie de recomendação. Ele e Brin construíram a ferramenta de busca da Google com base nessa convicção. E como escreveram na agora famosa dissertação acadêmica de 1998, abre aspas, em essência, a Google interpreta um link da página A para a página B como um voto da página A em prol da página B. A Google avalia a importância de uma página pelos votos que ela recebe. Fecha aspas. Em outras palavras, quando um site sobre, digamos, Abraham Lincoln resulta em 15 milhões de links, isso significa que muita gente a achou útil. Outro site de Lincoln, que, digamos, resultou em 11 links, não impressionou quase ninguém. Essa realização levou Page e Brin à sua própria versão do ditado Siga o Dinheiro. Para encontrar os sites mais relevantes, o que você tinha de fazer era contar os links. A ideia de Larry sobre a contagem de links era simples, mas brilhante, e acabaria sendo o coração do incrível sucesso da Google. Mas na época, Larry entendeu dessa forma de jeito nenhum. A primeira pessoa a ver a Google em ação foi um dos professores de ciência da computação dos rapazes, Hector Garcia Molina. Brincamos na minha sala por um tempo olhando para a contagem dos links, ou seja, quantas páginas apontam para a sua página, de páginas interessantes. Então, olhamos para a homepage de Stanford, e então a comparamos com outros departamentos, o MIT ou Berkeley, que são nossos concorrentes. E nos divertíamos muito vendo quais dessas páginas eram mais importantes do que as outras, porque havia mais referências a elas. Quando Larry e Sergey lançaram a Google no site de Stanford, todos que viram a ferramenta perceberam que era especial. Era uma ferramenta de busca que voltava a se importar com buscas. Da sala de estudantes graduados no campus Stanford Campus, vista aqui nestas imagens inéditas, Paige e Breen lutaram para gerenciar a popularidade de sua novidade inovadora. Havia tanto tráfego no Google que quase toda a internet da Universidade Stanford entrou em colapso. Então, a administração da universidade disse vocês têm que sair do campus. Stanford não era mais útil para Larry e Sergey. Era hora deles saírem do campus e irem para o Vale do Silício, arranjar alguma verba e transformar sua ideia brilhante em uma empresa de verdade. E ao fazê-lo, eles se juntariam a milhares de candidatos a empreendedores, buscando fama e fortuna no ramo.com do Vale do Silício. E isso significava que as chances estavam contra eles. Hoje, nós olhamos para a Google com seu enorme valor de mercado de mais de 200 bilhões de dólares, seu vasto campus no Vale do Silício e a sua influência sobre a mudança da cultura e presumimos que devia haver investidores batendo a sua porta. Especialmente no auge da bolha das ponto com, quando algumas das ideias mais estúpidas e imagináveis estavam recebendo rios de verba. Mas na época, a reação entre os homens com a grana a Google não foi Ei, moleza! Em vez disso, foi Oh, peraí! Outra ferramenta de busca? Uma das primeiras e poucas vozes dissonantes nesse coro de dúvida era aquela de Vinod Kozla, um investidor de risco altamente bem-sucedido, um guru da tecnologia e um dos cofundadores da Sun Microsystems. Para Kozla, a lógica era simples. Na época, ele era um investidor na empresa de busca Excite e ele calculou que se a Excite comprasse ou licenciasse a tecnologia de busca da Google, eles teriam uma vantagem contra a sua amiga rival, a Yahoo, que parecia estar dominando cada batalha e derrotando todos os seus oponentes nas guerras dos portais. Para a Excite não ser esmagada pelo exército de Young e Philo, precisaria de artilharia fresca. E como qualquer comandante militar diria a você, o segredo para vencer uma guerra é fazer as alianças certas. Agora, na esperança de fazer com que a Excite se juntasse a Google, Kozla arranjou uma reunião para o tecnologista-chefe da Excite, Graham Spencer, conhecer Larry e Sergey neste restaurante japonês. Os rapazes da Google vieram com a esperança de garantir a continuidade do projeto. Eles haviam feito um teste para demonstrar como os seus resultados de busca eram melhores do que os da Excite. E ligando os seus laptops, eles mostraram os resultados a Spencer. Spencer voltou e contou ao diretor da Excite, George Bell, sobre a tecnologia da Google, assim como Kozla. Eu ouvi muita resistência. Eles sempre voltavam dizendo que a música era genérica, nós podemos fazer isso, somos quase tão bons quanto eles, não importa. E não era questão do preço, porque na época a Google era muito barata. Eles podiam tê-la comprado por cerca de um milhão de dólares e vale cem bilhões de dólares hoje. Espera, vamos ver isso de novo. A Excite podia ter comprado a Google por cerca de um milhão de dólares em termos de vale do silício e seu maninharia. A empresa tinha acabado de cair fora daquilo que para eles seria um negócio da China. Olhando para trás, eu erguerei a mão e direi pareço idiota. Mas as pessoas não achavam que havia dinheiro na busca ou as pessoas achavam que havia pouco dinheiro na busca. Eles não achavam que era rentável mesmo. Quer dizer, na real, a busca é rentável. É rentável. Mas não foi só a Excite que não enxergou todo o potencial da Google. Todas as empresas em busca do vale do silício se fechou para eles. Então, cada vez mais frustrados, Larry e Sergey procuraram um de seus professores de Stanford, que também era um empresário, um homem chamado David Cheriton. Para mim, eles queriam uma quantia bastante modesta, na casa de um milhão de dólares. E eu tinha faturado um pouco com uma empresa iniciante que tinha sido comprada pela Cisco e estava trabalhando com Annie Bechtolsheim, que é um conhecido investidor no Vale do Silício. Então, David me ligou e disse que eu precisava conhecer esses caras da Google e eu cheguei na casa dele numa bela manhã ensolarada de verão. Larry e Sergey já estavam desesperados. Se David Cheriton e Andy Bechtolsheim não vissem o potencial da Google, provavelmente era hora dos rapazes voltarem a se dedicar ao seu PhD. O Larry chegou primeiro, aí o Sergey chegou e depois o Andy chegou em seu Porsche. Quando cheguei na casa do Dave, Larry e Sergey já estavam lá. Então, eles imediatamente começaram a fazer uma demonstração pra mim. Conhecemos esse cara, ele deu uma olhada rápida na nossa ferramenta de busca e nós batemos um papo com ele. Eles fizeram uma demonstração. Esta é a Google, podemos digitar aqui dentro e tem o estou com sorte e todos esses outros elementos. E imediatamente ficou claro que essa era uma ideia muito, muito boa. E eu acho que o Andy comprou rapidamente a ideia. Na verdade, acho que era a melhor ideia que eu já tinha visto na minha vida. Então, ele disse, sabe, eu não quero que vocês fiquem estressados com isso ou tenham de se preocupar tanto com problemas de dinheiro agora. Por que eu não faço um cheque agora? Então, eu fui correndo até o carro, peguei meu talão de cheques e fiz um cheque pra eles na hora. Ele voltou com o talão de cheques e nos fez um cheque de 100 mil dólares. Para a Google, 100 mil dólares. Acho que o Sergey disse, nós nem temos uma conta no banco. E o Andy disse, bem, depositem quando tiverem uma. Eu acho que eu nunca tinha feito um cheque tão rápido assim, daquela maneira. Essa foi a única vez na minha vida. Vamos pensar nisso. Quantas pessoas você conhece que estariam dispostas a fazer um cheque de 100 mil dólares na hora para um par de estudantes desleixados? Quer dizer, mesmo para um cara como Andy Bechtolshine que valia muitos milhões de dólares, a coisa toda parece meio doida. Mas é o tipo de coisa que acontece aqui no Vale do Silício. É por isso que chamavam os primeiros investidores de anjos. Eles estão no ramo de fazer pequenos milagres. Andy claramente estava botando muita fé neles, não só... não levando o seu dinheiro para o México, mas eles foram embora com um novo ânimo, segundo me lembro. Tipo, realmente podemos fazer isso. O investimento de Bechtolshine foi seguido de cheques de um punhado de outros anjos totalizando um milhão de dólares. Um milhão de dólares deve ter parecido muito dinheiro para dois alunos subsistindo basicamente de fast food. Mas como Larry e Sergey logo descobririam, um milhão de dólares era pouco no ano frutífero do Vale do Silício. Esse Clark Kent meio magricela é L. John Dewar, talvez o mais famoso e bem-sucedido investidor de risco do Vale do Silício. Ele já financiou a Sun, a Compaq, o Netscape e a Amazon.com e oficialmente é o homem com toque de midas. Então, praticamente inevitável que Paige e Breen acabariam na porta de Dewar. Eles estavam tão convencidos de que a busca era uma coisa tão grande, tão importante, que ia crescer tanto que eu perguntei até onde. E Larry Page, totalmente sério, disse, bem, 10 bilhões em receita. Aí eu caí da minha cadeira. Eu tinha, eu tinha a certeza de que eram empresários muito ambiciosos, com uma visão poderosa. Poucas coisas faziam o barco de John Dewar flutuar mais do que ambições grandiosas. E até naquela época, Paige e Breen tinham ambições que fariam qualquer mortal corar. eles queriam organizar literalmente todas as informações do mundo, torná-la buscável e universalmente acessível. No início de 1999, recebi um telefonema de John Dewar que queria que eu fosse até seu escritório, que tinha uma coisa para me mostrar. Não fazia ideia do que ele estava falando, mas quando John Dewar chama, a gente atende. Dewar me sentou atrás de sua mesa e me disse que havia feito um investimento em uma empresa iniciante. Uma ferramenta de busca, imagine. então ele se virou para o computador, abriu o navegador e me mostrou um site que eu não conhecia, google.com. A diferença era surpreendente, assim como a simplicidade radical do Google e os resultados eram incrivelmente precisos. Eu me virei para Dewar e disse uau, isso é impressionante, mas não tem publicidade no site, nem mais nada, como é que isso vai dar dinheiro? E Dewar respondeu, esses caras estão solucionando o problema mais difícil da internet e se não descobrirmos como ganhar dinheiro com isso, precisamos sair desse ramo. Mas descobrir como a Google se tornaria lucrativa provou não ser nada fácil e à medida que os dias que passavam e viravam meses sem um plano empresarial, os investidores foram ficando cada vez mais inseguros. não havia nenhum meio de sustento para nenhum dos associados ao Google, não havia dinheiro trocando de mãos e os fundadores tinham de contratar pessoas, tinham de pagar as pessoas, tinham de comprar equipamento para armazenar o serviço e tudo isso requeria dinheiro. Cerca de meio milhão de dólares saiam pelas portas da Google todo mês. Isso significava que os 25 milhões de dólares no banco não durariam muito. A solução óbvia era seguir os passos da Yahoo e da Excite e pôr banners de anúncios no site. Mas em uma de suas decisões mais corajosas e mais visionárias, Page e Brin se recusaram a seguir o caminho mais fácil. Eles simplesmente não conseguiam suportar a ideia do Google se tornar apenas mais um portal apinhado. Eles queriam garantir que as pessoas tivessem uma experiência incrível, mas também com anúncios que fizessem sentido para as pessoas. Page e Brin não eram contra a publicidade em si. Eles só queriam que fosse de uma maneira mais fácil e webficada. Mas eles não conseguiam pensar qual seria essa forma. Mas o tempo e o dinheiro estavam acabando, então na ação mais controversa da vida de sua jovem empresa, eles encontraram a solução para o seu problema de uma maneira típica do Vale do Silício. Eles a copiaram de outra pessoa. E essa outra pessoa era este homem, Bill Gross. Baseado em Los Angeles, Gross não tinha nenhuma ligação com a Google. Ele administrava uma empresa pequena chamada Ideal Lab, uma espécie de incubadora de ideias inovadoras e as empresas iniciantes que as criam. Foi Gross quem descobriu a charada da publicidade na internet e de certa maneira garantiu a salvação para a Google. Eu passo a vida olhando problemas que vejo e procurando maneiras de solucioná-los, quer sejam problemas rotineiros como o trânsito ou problemas de saúde ou problemas de tecnologia. Mas eu sempre gosto de olhar para tudo e dizer como poderia ser melhor. No decorrer de sua carreira, Gross já tentou a mão em tudo, desde robôs a painéis solares. Mas no final da década de 90, sua obsessão era a propaganda na web. Quando vi esse problema em particular nessa empresa, enquanto as nossas empresas procuravam meios para anunciar de maneira mais eficaz, eu estava dizendo a mim mesmo como fazer isso melhor, o que há de errado com a maneira como estamos comprando a publicidade, como gostaríamos que fosse. Olhando para trás, a ideia de Gross, assim como a contagem de page dos links, era brilhantemente simples. Começou com a percepção de que quando alguém digita uma indagação, não só está dizendo ao mundo o que lhe interessa, mas frequentemente diz ao mundo o que está interessado em comprar. Então, se eu digitar as palavras Bob, Dylan, estou dizendo resumidamente que estou curioso sobre ele, que eu talvez queira comprar o seu novo álbum. Agora, pegue essa informação e todos os outros nomes de músicos que já digitei no Google e de repente você tem uma imagem detalhada de mim e sabe que sou fã de música, uma informação de grande valor para o ramo fonográfico. E isso é em essência o que Bill Gross viu e viu antes de qualquer um, que uma ferramenta de busca poderia ser e provavelmente seria uma das formas de pesquisa de mercado mais poderosas e eficazes do mundo. No jargão do ramo, os termos que você digita numa ferramenta de busca são chamadas palavras-chave e Gross se deu conta de que poderiam valer uma fortuna. As palavras-chave são o futuro do setor. As palavras-chave são tão valiosas porque quando uma pessoa digita uma palavra-chave em uma ferramenta de busca, ela dá a você uma janela enorme sobre sua intenção naquele momento. E se você consegue fazê-la digitar várias palavras, isso não tem preço. Gross acreditava que podia vender palavras-chave aos anunciantes. A BMW, por exemplo, pagaria um bom dinheiro para garantir que cada vez que alguém digitasse a palavra carro em uma ferramenta de busca, um link para um site da BMW apareceria no topo dos resultados da busca. Mas até mesmo entre o pessoal da Gross, a ideia de pagar por isso parecia craça, censurável. E para algumas pessoas nessa reunião isso foi muito repulsivo. Havia algumas pessoas torcendo o nariz para a ideia e dizendo você nunca vai se dar bem com isso. E eu disse, olha, é igualzinho as páginas amarelas. Pensem na utilidade das páginas amarelas. E eu deixei a reunião, voltei correndo ao meu escritório, peguei as páginas amarelas, que na mesa disse, vejam como isso é útil. Você procura uma coisa aqui, esses são anúncios pagos. E é isso que o cliente quer quando está procurando por encanador. Por que não fazemos isso numa ferramenta de busca? Seria útil. E a grande ideia acabou sendo uma busca feita como nas páginas amarelas. Gross finalmente persuadiu os céticos em sua empresa e em 1998 ele lançou um site baseado em palavras-chave e links patrocinados que acabou sendo conhecido como Overture. Foi um sucesso instantâneo. O diretor da empresa veio até mim e disse, estamos lidando com bilhões de microtransações. Somos maiores do que a companhia telefônica até mesmo na quantidade de transações com que estamos lidando. E então me dei conta, isso é mesmo uma coisa grande. O que Gross não sabia era que no Vale do Silício ele estava sendo observado e que a Google acabaria vendo a ideia dele como a solução de seu dilema de projeto empresarial. Larry e Sergey aconteceram num site pequeno Overture que estava crescendo bem com listagens patrocinadas. E acho que Larry em particular sentia que isso oferecia um mapa para que o Google para um ramo em que o Google poderia entrar. Os rapazes da Google combinaram de se encontrar com Gross e depois encontrá-lo repetidas vezes. Grande parte da história empresarial é determinada por esses encontros entre os aspirantes e titãs se reunindo a portas fechadas. Bom, eu me encontrei com Larry e Sergey e estávamos falando sobre encontrar um jeito de mesclar a enorme monitoração que o Go-To estava tendo e resultados de buscas incrivelmente relevantes que a Google tinha. E falamos várias vezes sobre diferentes maneiras de incorporá-las juntas. Às vezes reuniões como esta terminam com ambos os lados emergindo junto. mas outras vezes não. Esse foi o caso com a Google e a Overture. E o que aconteceu exatamente ainda é um mistério. Mas o resultado foi bem claro. Primeiro, Larry e Sergey deixaram as conversações sem fechar nenhum tipo de acordo. Então, pouco depois, a Google inaugurou um serviço chamado AdWords que era incrivelmente semelhante ao da Overture. Parece suspeito? Pode apostar que sim. Gross processou a Google por essa semelhança e pela apropriação que sugeria. Mas finalmente os dois lados se entenderam fora dos tribunais. E uma coisa é certa, o acordo incluiu dinheiro bastante em ações da Google para manter Bill Gross extremamente feliz. Achamos que daria valor adicional, mas nunca pensamos que tivesse esse tipo de impacto e alcance e resultasse num plano empresarial online valioso. Mas adoramos que tivesse acontecido. A Google incrementaria a ideia original de Gross de várias maneiras importantes, mas a principal era que separaria os anúncios dos chamados resultados de busca orgânicos. Dê uma olhada na página da Google que estamos tão familiarizados agora. Esta é a caixa branca onde você digita sua indagação. Aqui estão os resultados limpos gerados pelo algoritmo de relevância do Google. Então, aqui em cima e à direita temos os anúncios, os links azuis patrocinados pelos quais as empresas pagaram. E é deles que a Google faturou bilhões em lucros nos últimos anos. Ficou claro que era uma experiência melhor para o usuário do que chegar num site que parecia a rua 42 ou Times Square às duas da madrugada e eles acharam que seria melhor para os anunciantes também porque resultaria em mais negócios para eles. E essa foi uma ideia maravilhosa, incrível e surpreendente no início de 2000. O que a Google tinha feito não foi apenas abrir um caminho na direção de seu sucesso comercial. Tinha criado as fundações para a astronômica decolagem da publicidade na internet em grande escala. De repente, com AdWords e serviços semelhantes da Microsoft e da Yahoo, qualquer um que quisesse pôr seus produtos online, da Toyota e do Citibank, até um pastor nas montanhas rurais vendendo tapetes de pele de bode, tinha à sua disposição um meio eficaz de chegar a um mercado global. O que nós agora entendemos é que esse foi o nascimento da economia na internet e a Google o seu principal jogador. Em 19 de agosto de 2004, a Google abriu o seu capital colocando as suas ações à venda na Bolsa de Valores Nasdaq. Nos cinco anos anteriores, a empresa tinha ido de zero a incríveis 3 bilhões de dólares em receitas anuais e tinha se tornado um nome conhecido. A abertura da Google causou um frenesi de especulação e expectativa, especialmente entre aqueles que esperavam, torciam para ela revitalizar um setor de tecnologia ainda se recuperando da quedadas.com. No Vale do Silício, na época, havia um adesivo de carro muito comum onde se lia por favor, nos deem só mais uma bolha. Mas a maneira como a Google conduziu a sua abertura causou a ira de muitos e naquele fatídico dia especulou-se que era um desastre esperando para acontecer. Eu me lembro daquela manhã sentada em uma sala de reuniões com uma televisão e vendo pessoas na CNBC falando como essa abertura seria terrivelmente mal sucedida e como era improvável que isso desse certo. A controvérsia sobre a abertura do capital surgiu do fato de que a Google tinha optado por um nada convencional leilão para vender as suas ações e isso tinha alienado grande parte de Wall Street que lucrava bastante com a maneira convencional de fazer negócios. A tentativa da Google despertar interesse de sua abertura na comunidade financeira rendeu críticas terríveis. Os executivos da empresa passaram a imagem de arrogantes e velados. A abertura do Google era o assunto da mídia financeira e havia muitas forças poderosas em Wall Street que acreditavam que não era assim que eles queriam que a oferta pública de ações fosse feita. Os grandes e poderosos de Wall Street estavam naquela sala de reuniões no prédio da Nasdaq em Times Square assim como John Doer, Eric Smith, Larry Page e eu. O clima estava pesado e a única coisa que o aliviou foi quando Larry plantou o seu futuro traseiro bilionário em uma tigela de creme de leite. É surreal. É uma parede enorme de pixels e gráficos e você se dá conta de que toda a economia mundial está passando diante dos seus olhos. E então, Larry e Eric subiram ao palco. E havia uma grande expectativa sobre a abertura do mercado. E lá foram eles. E é claro que na hora do almoço a bolsa abriu e começou com 100 dólares, 15 dólares a mais do que o preço do dia anterior e nunca mais caiu abaixo disso. No fim, apesar de toda a tempestade, a abertura do capital da Google foi um sucesso da única maneira que importava. Qualquer um que tenha comprado ações naquele dia e ainda tenha sorte ou a inteligência de tê-las guardou uma fortuna. Três anos depois da abertura, a Google vale mais do que a FedEx, o McDonald's, a Coca-Cola, a Intel, a IBM ou o Walmart. Ações que venderam por 100 dólares tinham subido para quase 700. Enquanto isso, Breen e Page estão entre as 30 pessoas mais ricas do mundo. A Google, sem dúvida, é a empresa que mais cresceu no mundo. Apesar de estar na lista da Fortune 500, os fundadores da Google sempre lutaram para que a sua empresa não fosse percebida como mais uma empresa truculenta e gananciosa, como digamos a Microsoft em seu auge. O seu portentoso e altruísta lema corporativo é não seja mal. O seu campus remonta a eradas.com com sua comida gratuita, cadeira e saco e transporte Segway. Mas apesar de todos os atrativos simpáticos, a Google continua sendo uma grande máquina capitalista que continua a prosperar com o casamento de busca e publicidade que a empresa aperfeiçoou. Até a publicidade online realmente se tornar eficaz, não havia como pagar os programadores que estavam criando todo o software. Eles eram subsidiados. Então, por exemplo, na Sun, nós vendíamos sistemas ou hardware e usávamos esse dinheiro para pagar os nossos programadores de internet. Hoje, as empresas da internet podem pagar seus programadores de internet com receitas da internet que vêm da publicidade. Então, o desenvolvimento da tecnologia e da publicidade andam lado a lado. Mas a Google não está relaxando e mamando em seu negócio principal, não está descansando sobre os seus louros. Muito pelo contrário, ela sabe muito bem que ficar parado no ramo da tecnologia equivale a cometer suicídio comercial. A Google despejou seus lucros fantásticos em incontáveis experimentos e projetos, apostando em tudo o que está ao seu alcance. Existe o Google Library, o Google Books, o Google Maps, o Google Earth. Existe o Gmail, o Google Calendar, o Google Spreadsheets e o Google Docs. A empresa comprou a iniciante Blogger para publicação pessoal na web. Ela comprou a iniciante Picasa para compartilhamento de fotos online e, é claro, o YouTube para compartilhamento de vídeos online. E, para muitos, tudo isso se resume a um plano para dominar o mundo. Então, não é à toa que a Google Mania gradualmente começou a dar lugar a uma crescente Googlefobia. E a Googlefobia pode ser mais grave entre os defensores da privacidade que se preocupam com a quantidade de informações sobre todos nós que está armazenada nas bases de dados da Google. Mas não são só os libertários civis. Até os mentores originais de Page e Brin têm as suas preocupações. As pessoas vão sentir que existe perigo em ter informações demais guardadas sobre tudo o que fizeram e tudo o que buscaram. E vamos ler cada vez mais sobre isso. Para outros, a dominância metastática e expansão feroz da Google é um chamado às armas. Embora a X-Site esteja há muito falecida, a Yahoo aumentou as suas ofertas em buscas e publicidade. E quem também tem como missão derrubar a Google é a Microsoft, uma empresa conhecida por nunca desistir e por chegar tarde à festa, mas sempre será a última a permanecer de pé. No geral, se houvesse alguma grande oportunidade na internet ou em softwares, a Microsoft sacava isso bem rápido. E eles têm um bocado de pessoas inteligentes e muitos bens e forças. Mas exatamente à medida que a Google expandiu seu alcance em tantos cantos do comércio, a sua lista de inimigos fora do ramo da tecnologia ficou bem maior e mais formidável. Da Viacom e a News Corporation, da Rupert Murdoch a editores de livros e em breve toda a indústria de telecomunicações. As forças que agora estão se reunindo contra a Google irão confrontar a empresa com desafios muito maiores do que qualquer outros que já enfrentaram. Para a Google continuar a sua ascensão meteórica, Larry, Sergey e o resto do pessoal da Google terão de ser ágeis, inovadores e incrivelmente criativos. A história da alta tecnologia nos ensina que toda empresa não importa seu tamanho finalmente acaba pondo o pé na jaca e embora isso ainda não tenha acontecido a Google é inevitável que aconteça. A Google foi mais longe e mais rápido do que qualquer outra empresa já foi mas suas maiores batalhas e o verdadeiro teste de resistência ainda estão por vir.